É o Zé Vaquiro Tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você E volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Vaquiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você 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 E volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você 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 E volta comigo bebê, volta comigo bebê E como eu volto pra você, como eu volto pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê É o Zé Matiro, o Orijima Vem, com brisa, está Quem você é vaqueiro, o original Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser o seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Nas cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor É cena de amor Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar, me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, com cenas de amor Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, com cenas de amor Você é nada 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 de amor Oh, 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 oh O original E tu Pra apaixonar o seu coração Ei, conserva aqui Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Que eu tenho tanto medo E ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Que eu enlouqueço De vez Chega mais pra eu Olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga adeus Que eu tenho tanto medo Que eu tenho tanto Que eu tenho tanto Que eu tenho tanto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor E aí, a gente faz amor A gente faz amor Se não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o haver navio cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor É o Zé Vaqueiro O original Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance Ia ser passageiro Que o haver navios Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa De geral, na casa toda E do coração esqueci De geral, na casa toda Fui no supermercado Comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor É só de imaginar Que eu deixei Todo o meu amor em Ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu me trifei de provar amores melhores que o seu Que raiva que dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar Você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube o que é amar Mari Fernandes É pra vascar o coração E só de imaginar Que eu me trifei todo o meu amor em ti E só de pensar Que eu me trifei de provar amores melhores que o seu Que raiva que dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar Só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar É o Zé Vaqueiro Ô, Zé Vaqueiro Mari Fernandes Mari Fernandes Pra lascar o coração, bebê Não vou mais me submeter A ficar mendigando o amor Gostei de sempre procurar E sempre ouvi desculpar É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o teu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo E o que? Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Bandeira branca pra você Bandeira branca pra você E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo E o que? Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Aos teus beijos Obrigado Obrigado, gente Bora lá, mano Aos teus beijos É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Acertei a produção e por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Oh, rosa O original É pra dançar na radinho Chama Zé Baquei O original Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, te amar, na miseria Podendo estar contigo todo dia Poder viver feliz pra sempre Prazer, valer, a fé no amor da gente E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, te amar, na miseria Te amar, te amar, na miseria Podendo estar contigo todo dia Poder viver feliz pra sempre Fazer, valer, a fé no amor da gente O original Apaixonando o seu coração É pra dançar no goladinho, goladinho Vem com seu vaqueiro O original Ai E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tô flutuando, ó Ai, beleza E tu és um arte que Deus desenhou Meu amor Vou me declarar pra você agora, ó Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita, corra, abandonado Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita, corra, abandonado Cês acha que não dança bem coladinho Coladinho, só um, um, dois pra lá, dois pra cá Tô coladinho, bora, tô coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu és um arco que Deus desenhou Minha deusa, a minha desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a minha desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Mário Fernandes Só de imaginar que eu deixei todo meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar que eu me privei de provar amores melhores que o seu Que vaga que dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar Você nunca soube o que amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube o que amar Mário Fernandes Mário Fernandes É pra buscar uma novidade Mário Fernandes Só de imaginar que eu deixei todo meu amor em ti E dói só de pensar E dói só de pensar E dói só de pensar Queria poder rodar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem é sua atitude sempre pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar É o Zé Vaqueiro Ô, deixa eu amar Mari Fernandes Mari Fernandes Pra lascar o coração, bebê O E você é umibanco O E você é umibanco O E você é umibanco